Bom final de tarde galera, segunda e última parte sobre o vídeo sobre República do Café com Leite, eu tenho que enfocar um pouco mais da política dos governadores, o que garantiu o arranjo que fez com que políticos indicados por São Paulo e Minas Gerais foi a política dos governadores, ou seja, os governadores locais falavam com os coronéis, e os coronéis davam um jeitinho para que os candidatos das oligarquias ganhassem. E até mediante a pressão, porque o voto era aberto, sem contar que mulheres e analfabetos até 1930 não poderiam votar, só a partir de 1930 que o voto das mulheres e dos analfabetos pôde ter o direito a voto, e nesse sentido galera, que dá para se pensar que ainda hoje existe voto cabeça, porque tem muita cidade do interior que a pessoa tem pouca instrução, então troca o voto por uma receita médica, uma dentadura, uma botina, é isso mesmo, isso é um voto cabeça, sem falar que existem pressões para que alguns eleitores votem em candidatos de oligarquias locais, como por exemplo no Maranhão, no estado de Goiás, Minas Gerais, São Paulo, enfim, em todos os estados de forma geral, né, e esse é o mal do nosso país, né, historicamente falando, E ainda existe, de certa forma, a política dos governadores, né, que inclusive o próprio PT usou dessa política para se manter no poder, né, durante um período, até que eles resolveram tirar a Dilma e colocar o Temer que representaria mais os seus interesses, né, é isso que dá conhecer a história, porque podemos perceber que essas práticas ainda existem, foi modernizada, foi, mas ainda existe nos tempos atuais, e no mais galera, espero que todos gostem desse vídeo, espero que o YouTube não venha censurar o vídeo, porque é um vídeo didático, informativo, sem expressar a minha opinião de fato, só são os fatos históricos em si, e dê o joinha, dê o joinha, verifique se vocês estão inscritos no Ciências Humanas TV, e falou galera! Tchau, tchau!